Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise bem tranquila, bem rápida, de mais uma operação do setor de construção civil, a gente está matando várias aí, algumas já foram analisadas tempos atrás, tem que ter a renovação dessa análise. De qualquer forma, a gente tem aí a direcional, tá? É uma empresa que opera ali nas faixas mais baixa e média baixa renda, então uma operação mais casada ali com a parte mais core, com a parte mais central ali da MRV, da atuação em grande parte do Brasil, a gente vê aí pelo mapa, a operação é bem padrão, como eu disse, mais uma operação de construção civil, sem grande nuance, sem grande necessidade de uma análise mais aprofundada, um do diligence rápido, só para a gente ter uma noção de como é que estão as contas, lançamentos, vendas, os lançamentos nos últimos nove meses com uma queda de 23%, não é provavelmente preocupante, tá? Mas é algo ali para se observar qual é de fato a continuidade disso, né? Quando fechar aí o quarto trimestre de 2020, o year in year com crescimento de 32%, que deve ser positivo quando a gente fechar ali o ano, esse crescimento versus o mesmo período no passado, as vendas com crescimento de 41%, 22% quando eu falo nove meses, tá? Evolução positiva, então algo que está de fato andando em uma direção bem interessante, mesmo não tendo os lançamentos acompanhando quando eu falo de nove meses, é uma receita operacional líquida com crescimento de 2% e year in year, bem estável, tá? Essa parte da operação. O novo modelo ali que eles chamam é a direcional que opera em baixa renda e a Riva que opera em média baixa, o EBIT está ajustado com um crescimento de 22%, que é bem positivo, leva a margem ali para 19,7%, isso 22% e year in year, né? É ok para o segmento de operação que ela tem, que é mais baixa em média baixa renda, a gente vai vendo comparativo lucro líquido com um crescimento de 27%, 8,8% de margem, o que novamente é casado ali com o setor que ela opera, o segmento que ela opera e nada brilhante, mas nada incômodo também. A operação Roda Ok tem um porte considerável, o Land Bank demonstra isso claramente, 24,5 bi de reais em Land Bank, então esse é um espaço considerável para um crescimento agressivo, um endividamento baixo, que dá espaço para a empresa crescer consideravelmente através de alavancagem, a empresa já fala em levar uma alavancagem desses 1,3% quando eu falo de dívida líquida sobre IPL, que é a forma mais correta, mais adequada, na minha visão pelo menos, de avaliar alavancagem e operação de construção civil, isso em grande parte, por quê? Porque o que eu vendo são justamente os prédios que constam ali pesando no meu IPL, então essa é basicamente a reforma que eu tenho de gerar caixa, a empresa fala em levar essa alavancagem para 15% de dívida líquida do seu IPL, então espaço considerável para crescimento das operações. No comparativo a gente vê a precificação casada com outras operações do mesmo segmento, que eu vejo como mais interessante, então especialmente a MRV, que é do mesmo segmento, tem mais motores de crescimento, especialmente ao considerar o preço sobre lucro ali, como quando a gente olha aquele múltiplo ali, a gente vê que a MRV acaba ficando mais interessante nesse comparativo, o VCO da operação é mais baixo do comparativo, como de todas as operações que estão aí, não me preocupa, mas acho que não deixa de ser um ponto negativo da operação, eu prefiro, para finalizar, a MRV especificamente nesse caso, tem um overlap grande, tem uma atuação grande no mesmo segmento ali, renda média, baixa média, como o core da operação, como o central da operação. A MRV acaba tendo mais motores de crescimento, eu estou falando do Lugo, a HS, a Urba, que são coisas que podem gerar um ganho considerável no futuro próximo, talvez um spin-off, talvez uma abertura de capital, que deve gerar ganho para os acionistas da MRV, e o Delta, um Delta ali mais barato de preço sobre lucro, que não é propriamente o ponto que eu tenho como foco aqui, mas não deixa de ser um ponto positivo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, o Rob Investigo sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder direct message, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço! Obrigado!